a porta quem acorda quem eu vejo eu linda assim agora vou comer um ovo mexido caralho, hoje nós estamos estressados porra hoje nada deu certo mas amanhã vai dar vou caminhar agora vou levar a água congelada hoje está calor eu estou estressado caralho já fez o meu café? você falou que não queria? oitavo dia de caminhada a gente está como? estressado caralho hoje nós estamos estressados aqui em casa depois de uma hora e nove minutos de caminhada e agora nós vamos tomar aquele banho que demorou chega por hoje eu estou estressado eu vou tomar essa cerveja toda caralho cansado porra, estresse da porra caralho estressado mano estou estressado porra e em casa eu vou levar tudo eu vou levar tudo antes de entrar